Neste episódio de Elden Ring, retorno de espadona absolutamente imensa Porque neste momento está na hora de descermos a fissura Porque eu decidi que este era o momento que eu ia descer a fissura Honestamente eu não sei se isso aqui vai ser uma arma boa ou não Para o que a gente está prestes a fazer Mas eu posso ver na prática como vocês vão poder testemunhar aqui Mas isso aqui é simplesmente um monte de caixões gigantes entalados nas paredes E para falar a verdade, eu acho que isso significa que a gente vai conseguir um monte de Liros Santazes aqui Tem basicamente dois caminhos pelos quais a gente pode seguir aqui no início Espera aí, dá para eu subir um pouco por aqui Isso sugere a existência de um item Ok, eu já estava prestes a dizer Foi uma má sugestão, mas não foi Ok, eu já percebi que não vale a pena tentar derrotar esses inimigos Eles simplesmente vão continuar gosmando gosmentamente por ali E é melhor ignorá-los Tudo isso para conseguir putrefação coagulada Isso é extremamente inútil para a gente A não ser que, sei lá, eu queira Fazer alguém dormir, provavelmente O que no caso, eu acho que não é o que eu quero fazer de maneira alguma Mas tudo bem Ok, você me viu Azar o seu Spamear isso aqui nunca vai deixar de ser satisfatório Vou até, inclusive, saltar para cá Ah, quer saber Tome-se presente um ataque normal Seguido de um ataque normal Ah, não foi sete Espera aí, é um instante Esse R2 é rápido Por que esse R2 é tão rápido? Ok, porque a velocidade toda foi aumentada, etc Mas tipo Cacilda? Cacilda? Ok, ok Isso Potencialmente vai ser realmente útil Nas minhas tentativas contra chefes Só dizendo Mas a incerteza é severa Completamente tinha me esquecido que um desses negócios existia Aqui a propósito Ah, tem alguém tentando imediatamente me atacar? Acho que não Ei Se liga Pobres coitados Não tem nem chance De fazer nada Mas é Basicamente Eu sei que tem Um desses caminhos Que te incentiva a cair em um dos caixões E prosseguir a partir dali E basicamente Termina no mesmo lugar Que seguir por algum outro caminho Boing E Eu não sei se vale a pena Você seguir por ambos os caminhos Mas É algo Sem dúvida alguma Espera aí Uma coisa que eu não cheguei a prestar muita atenção Tem um talismã Que Olá Tem algum talismã Que aumenta a quantidade De dano Que o Salto faz Porque Equipar isso Pode Ter Grandes Resultados Dependendo da situação Mas Basicamente Ok Não é aqui Eu acho que É esse o caixão No qual eu tenho que descer E eu sigo por ali Oh Pera aí Eu nem sei se é um item Que vale a pena ou não Isso é o que Me deixa Meio que Mais pra lá Do que pra cá Sobre O que eu tô achando Então Tudo bem Enfim Acabar com todos Esses inimigos Aqui Vale a pena Por causa do Uh oh Da quantidade De runas Que a gente consegue Ok Quer saber Isso é aceitável Completamente aceitável Especialmente Considerando que o camarada Aqui Realmente não tem Ataque a distância Yeah yeah Eu sei Você tá Realmente rugindo Bastante É muito impressionante Intimida Todo mundo Mas não faz Diferença nenhuma Ok Quer saber É ótimo Que tenha Uma graça Ali Porque isso aqui Só favorece A minha Exploração Ali Mas Tipo Por enquanto Isso aqui Tá sendo Realmente fácil Realmente de boa Tudo Tudo em paz Tudo em tranquilidade Mas Vocês verão Que a partir Dessa graça Coisa É Realmente Complicada Vamos Simplesmente Dizer Isso aqui Mas Como esse Fantasma Sugere Mikkelan Mikkelan Jogou Fora Algo Que ele Não Deveria Ter Jogado E É Basicamente Aqui Que você Realmente Percebe Gritantemente Que Yeah Talvez Está No Partido Do Mikkelan Não é Exatamente A melhor Coisa Do Mundo Porque Aqui Ele Abandonou O amor Dele O que Yeah Basicamente É Óbvio Aqui Se já não era Óbvio Antes Que o Mikkelan É definitivamente O vilão Pera Eu estou com Só 14 Eu estou preocupado Com o fato De eu só ter 14 bênçãos De um Brárvore Aqui Isso parece Uma quantidade Tão pequena Mas Tudo bem Essencialmente Explicando O Lore Aqui Do Jogo Basicamente Mikkelan E Santa Trina São A mesma Pessoa Só que Ao mesmo Tempo São Duas Pessoas E Ao Abandonar O Amor Dele Basicamente Significava Jogar Santa Trina No Fundo Desse Poço E É É Isso Essencialmente Tcholi Definitivamente Vai querer Saber Sobre Isso E Pra Falar Verdade Eu preciso Falar Pra ele Ou ele já Vai aparecer Lá no Fundo Do Poço Assim Que a Gente Chegar Eu Não Sei Mas Enfim Vamos Prosseguir Por aqui E depois Vou teleportar Lá pra Cima E Vai ser Tremendo Mas Ok Qual Qual É o item Que eu vou Conseguir Aqui Eu sei Que eu vou Conseguir Um item Por aqui Mas qual E Será Que é Por aqui Ah Isso Parece Mais interessante Potencialmente Hum Somente Um poço Sim Ok Deixo pra lá Não era Tão interessante Assim Quer saber Eu acho Que isso aqui Pode ser Um atalho E quer Tanto Saber Tanto Faz Eu Eu Simplesmente Não sei Isso aqui É uma Parte Que fica Realmente Confusa Fica Realmente Confuso Você Saber Por onde Prosseguir E Eu Acho Que dava Pra eu Ter chegado Aqui A partir De qualquer Outro Lugar Tipo Tem um Túnel Ali Que sugere Isso Mas Ok Qual É Esse Item É É A espada Da névoa De Santa Trina Que Inflige Dormir Profundamente Em inimigos O que Nessa mente Acaba não sendo Super útil Mas de boa Só Só a partir Daqui Você Consegue Subir Aqui Em cima E se Reúne Com Essa Parte Do caminho Eu Compreendo Tá vendo Esses Inimigos Ali A gente Já viu Um monte Dessas Cobras De pedra No passado Mas Estas Cobras De pedra São Especiais Elas Elas São Especiais E Elas São Horríveis E Eu Me Pergunto Se Tipo Se Eu Simplesmente Ficar Agachado Eu Posso Evitá-las Eu Acho Que Não Mas Eu Posso Tentar Ok Esses Passos Não Perde Forja 3 Fraco Muito Muito Fraco Ok Vamos Vamos Seguir Aqui Em Frente Talvez Se Eu For Esperto Oh Não Já Fui Detectado Ah Yeah Lasers Essas Coisas Lançam Lasers E Como Você Pode Perceber A Mira É Absurdamente Boa Tão Absurdamente Boa Tipo São Torretes Absurdos E Sim Eles Têm Altíssima Chance De Te Derrubar Se Você Não Tiver Cuidado E A Chance De Eles Te Derrubarem Enquanto Você Toma Cuidado É Realmente Alta Também Oh Ok Porque Eu Estou Indo Nessa Direção Boa Pergunta É Uma Má Decisão Mas Ah Que Taman Ok Tem Que Correr Até Ali E Não Morrer No Processo Tem Tem Dois Legal É Tudo Que Eu Quer Quer Saber Eu Acho Que É Melhor Se Eu Não Correr Fala Mais Uma Vez Um Dois Tchau Nunca Nunca Mais Quero Isso Não Valeu A Pena Eu Nem Reparei No Que Tinha Uma Pedra Explosiva Ali Mas Olha Quer Saber Tampais Ai Eles Podem Não Fazer Uma Quantidade Super Alta De Dado Mas Eles Podem Me Estressar Eles Podem Estressar Eles Podem Estressar Eles Podem Estressar Todo Mundo Por Um Instante Eu Pensei Que Aquilo Fosse Um Dragão E Eu Fiquei Meio Que Mas Hein Um Dragão Aqui Porque Não É Só Pássaro Estúpido Cadê Você Meu Vocês Percebem Como Você Pode Escorregar Com Facilidade Ali Pois É O Fato De Você Poder Escorregar Com Facilidade É O Que Torna Isso Tão Perigoso Qual É Jogo Qual É Jogo Pera Será Será Que Yes Ok Ele Continua Nos Atacando A partir Dali Embaixo Mas Quer Saber Tô Nem Aí Ok Isso Vai Permitir Que Eu Passe Por Aqui Com Muito Mais Facilidade Mas E Essas Outras Rochas Também São Mais Perigosas Do Que Parece Mas Elas Te Ignoram Se Você Ignorá-las Isso É Tremendo Você Especificamente Já Me Yes Aquele Inimigo Já Me Fez Morrer Tantas Vezes Vocês Não Têm Deia A Propósito Ter Isso Aqui É Um Buraco É Morte Se Você Seguir Por Ali E Você Tem Que Olhar Com Cuidado Por Onde Oh Não Ok Quer Saber Tudo Bem Olha Só Eu Acho Que O pior Já Passou Mas Eu Não Posso Fazer Nenhuma Afirmação Sobre Isso Ok Eu posso Cair Ali Mas Eu Também Posso Simplesmente Coletar A Graça O Que O que A Coisa Mais Inteligente De Se Fazer E Agora Paz Uau Isso Foi Bem Fácil E Tranquilo Considerando A quantidade De Vezes Que Eu Morri Para Chegar Aqui Da Primeira Vez Descobri Que Você Pode Desmanchar As Torretas Ali É Olha Simplesmente Algo Incrível Filho Do Vário Do Tumulo Você Existe Ali Vale A Pena Te Coletar Não Ok Aqui Eu também Vagamente Me lembro De Dois Oh Tem Um monte Esqueletos Aqui Como Esse Esqueleto Que Acabou De Aparecer Uh Os Esqueletos Estão Aqui E O que Eles Vão Fazer Ok Os Esqueletos Mais Cheios De V Vida Do Mundo Uau Mais De 4.000 Isso É Realmente Absurdo Mas Um Absurdo Relevante Eu acho Que Esse Filho Da Mãe Sempre Acaba Caindo Ali Ok Muita Calma Nessa Quer Saber Tanto Faz Pode Desaparecer Pelas Profundezas Ali Olá Bom Peraí Ah Tão Desconfortável Tão Desconfortável Você Enfrentar Inimigos Em Beiradas Chega A Ser Incrível Vale A pena Derrotar Essa Coisa Aqui Eu Sinceramente Não Me Lembro Será Que Eu Devo Utilizar Algo Consangramento É Eu Não Sei Se Essas Coisas Sangram Ou Não Ancora Enferrujada Meu Eu ia te utilizar Em algum ponto Mas eu esqueci Que você existia Certamente Algumas das coisas De todos os tempos Mas Oh yeah Isso Sem dúvida Alguma É algo Que tem Hemorragia Mas E é Você tem Um drop Não é Eu vagamente Me lembro De você Ter um drop Eu não Me lembro Se você Realmente Tem Ou Não Tem Mas Minha Vaga Lembrança É Que Sim Sete Pedras De Forja Oito Ok Eu Sabia Que Valeria A Pena Mas Eu Não Tinha Noção De Como Oh Propósito Reparem No Guerreiro Leonino Ali Será Que Pro Espaço Ok Eu Posso Te Atordoar Tome Essa Bom Você Tentou Mas Certamente Não Conseguiu Uau Esse Cara Já Chegou A Me Matar No Passado Precisamente Não Lembro Qual Arma Eu Tava Utilizando Mas É Óbvio Que Não Era Uma Arma Tão Boa Quanto Essa É Óbvio Que Não Era Agora Prosseguindo Eu acho Que Eu Estou Bem Pertinho Do Final Já Imaginou Se Eu Tivesse Caído Naquele Buraco Acredito Que Estou Bem Pertinho Do Final Ok Eu Pensei Que A gente Tivesse Mais Lasers Não A gente A gente Passou Da Zona Dos Lasers A gente Pode Ficar Em paz Agora A gente Pode Ficar Em paz Especialmente Considerando A existência Dessa Coisa Que Quer Saber Eu Vou Voltar Para Távula E Melhorar Algumas Armas Ali A propósito Um monte De Pássaros E Animais Por aqui Que Eu Vou Deixar Em Pássio Que Tipo Você Matar Todo Mundo Aqui Isso Seria Sacanagem Potem Pera O que Que O jogo Ainda Estava Em Modo De Perigo Você Será Atacado Eu Não tenho A menor Ideia Mas Pouca Diferença Isso Faz Ok Que Que Eu Vou Melhorar Neste Lugar Com Todas Aquelas Pedras Oito Porque As opções São Na verdade Não tem Tantas opções Assim Agora Que Eu Estou Pensando Bem Vou Ter Que Selecionar Bem As Minhas Escolhas Vejamos Que Você Continua Ignorando Eu Posso Melhorar A Âncora Mas Eu Não vou Vai Continuar Negligenciada Eu Poderia Melhorar O Martelo Foja Escrito Eu Poder Examinando As opções Que Eu Tenho Aqui Eu Vou Melhorar O Esmagador Gigante Pesado É Agora Só Preciso De Mais Duas E A Gente Vai Ok Isso Isso Foi Uma Boa Opção Estou Satisfeito Com A Minha Decisão Profundezas Da Fissura Eu Acho Que É O Ok É Onde A Gente Estava Perfeito É Meio Difícil Você Se Lembrar Especificamente Ok Isso 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 Aqui É Uma Luta Que Muitas Pessoas Têm Uma Dificuldade Tremenda Mas Algo Me Diz Que Eu Não Terei Aqui Ok Esse Cara Basicamente Indica Que É Você Vai Cair E É Isso Agora Eu Deveria Já Fazer Tudo Aqui Antes Ou Depois Ah Quer saber Tanto Faz YOLO Felizmente Você Magicamente Não Leva Dano Aqui Mas Ok Bora lá Voto Dourado Elixir Magnífico Camarão É Valeu Jogo Por Me Dar Essa Oportunidade Ok Vamos Lá Apareça Ha É O Cavaleiro Putrefato Que Também É Por que Eu decidi Fazer Isso Sabendo Que Não Ia Funcionar Não Sei Mas Ele Basicamente Te ataca Bastante Como Vocês Podem Perceber E Pessoas Simplesmente Não Sabem Lidar Com Isso Mas Como Você Pode Perceber A Quantidade De Vida Que Oh Esqueci Que Você Te Usava Esse Ataque De Boomerang Mas Aparentemente Esse chefe É Bastante Similar A um Chefe De Bloodborne Que Alguns Consideram O pior E mais Difícil De Bloodborne Então Acabou Causando Certo Trauma Em Quem Jogou Isso Aqui Oh Eu Me Defendi Ok Segunda Forma Ele Tá Chegando Na Realmente Desse Fogo Ou Ele Congela A gente Também Ah Pra Trás Droga Quando ele Passa Por Você Ele Não Te Ataca Isso É Importante Pra Caramba De Se Lembrar Ah Pensei Que Pudesse Atacar Ele Ok Simplesmente Com Calma O Cavalo Ataca Então Ele Ataca Novamente Tipo E Ele Te Dá Uma Grande Oportunidade De Contra Atacar Ali Depois Ah Droga Eu Não Estou Sendo Remotamente Inteligente Aqui Ah E Aqui É Onde Você Salta Pra Trás Que É Um Ataque Do Manos Não É Verdade Eu Vagamente Me Lembro De Ser Um Ataque Do Manos Mas Eu Não Tenho Certeza Como Você Pode Perceber Isso Aqui Não É A Pior Coisa Do Mundo Em Termos De Chefe Mas Ao Mesmo Tempo É É Meio É Meio Embaçado E Basicamente Conforme Você Erra E Você Tem Que Se Recuperar Tipo Os Erros Vão Se Multiplicando Então Vamos Vamos lá Segunda Tentativa Ele Vai Me Atacar Imediatamente Ou Eu Preciso Andar Isso É Algo Que Eu Não Me Lembro Mas É Uma Uma teoria Notável É Que O Cavaleiro Pútrido É O É O Como é Que é O cadáver Do Radan Com o Leonard O que Certamente É uma teoria Ok Vamos lá Droga Isso aqui não era nem Algo difícil De dizer Mas ok Ok Eu estou tentando Equipar Algo Absolutamente Não se aplica Ok Isso foi burro Eu errei aquilo Bem ruim Oh Pera aí Droga Sério Estou indignado Com o que ocorreu ali Mas tudo bem Isso que eu queria Que acontecesse Ok Tome Pera aí Eu ia Utilizar R2 Simplesmente não funcionou Boink Droga Isso foi pior Do que a primeira Tentativa E eu não estou Feliz com isso Ter deixado Ali no Elixir Magnífico Foi Foi péssimo Mas Como vocês podem ver Eu realmente Acho Que isso aqui Não vai ser Uma luta Muito difícil Só tenho que Tipo Jogar Um pouquinho Melhor E acho Que eu tenho Que ser Mais agressivo Ele tem Umas aberturas Tão Grandes Que dá Pra Passar Um trem Mas É Eu só tenho Que tipo Não Trepidar Excessivamente Ok Imediatamente Vá do dourado Imediatamente Come isso Ok Perfeito Agora Troca de arma Segura com as duas mãos Perfeito Oh droga Não consegui defender Um Dois E Pensei que ele ia atacar Uma terceira vez ali Mas não O que é O maior problema Ah Não fiz Nenhum dano ali E isso me frustra Olha Olha As aberturas Nas quais Eu decido Atacar Essencialmente Quando Ok Eu Tô jogando Tão 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 mal Dessa vez Horrível Horrível Isso foi horrível Simplesmente Desastroso E Tô usando uma arma boa Contra ele Ah Quer saber Quer saber Se eu estivesse Utilizando Os punhos Da estrela Essa luta Já teria terminado Provavelmente Mas tudo bem Sabe o que me incomoda Aqui nessa luta E provavelmente Acaba incomodando A muitos Que você tem que Dar essa andada Até aqui Aí depois Você tem que cair Aí depois Você tem que ficar esperando Aí depois Você tem que Aplicar As melhorias Que você quiser Aí depois E depois E depois E depois E Não Não é Não é super legal É uma lerdeza Aqui que acaba Distraindo E Causando Potenciais erros Mas tudo bem Que Ataque Atrasado Do caramba Foi esse É um C Eu tenho Um problema De alcance Severo Aqui Ok Pum Yeah Isso que eu queria Pessoal A agressividade Importa muito Ah Oh Isso foi tremendo Ok Beleza Eu não sei o que você vai fazer Mas Onda de choque Ok Onda de choque Foi meio que indiferente Ali Cavalo ataca Ele ataca Cavalo ataca Ele ataca E Tome Essa Ok E agora ele faz Boomerang E ele faz Esse ataque Ok Será que eu posso Simplesmente Ele não é possível De atacar aqui Ou não Bebe Bebe mais uma vez Ok Beleza Uh Ataca de novo Oh Pera aí Ótimo Você vai fazer agora Oh Esse ataque Dá pra eu defender Oh Isso é tremendo Bebe Bebe Ok Eu basicamente Já ganhei Oh Yeah Isso é tremendo A propósito Porque eu não estou simplesmente Atacando Enquanto eu salto Mais vezes NOOOOO HA 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 A qual é Meu alcance Absolutamente Fracassou Ali naquele momento Tipo Era O momento Estava Óbvio Estava Gritante Eu acabei Fracassando Ali Ah Estava pensando Talvez alterar Talismans Ali Mas A recuperação De energia É importante Demais Tipo É O talisman Que eu quero retirar Mas Ao mesmo tempo É uma péssima Ideia Mas Yeah A agressividade É extremamente Importante E tipo Eu Basicamente Tinha Feito aquilo Perfeitamente Mas é Tanto faz Tanto faz Tanto faz Voto dourado Segura com as duas mãos Camarão Recupera O bagulhex Bagulhex Recuperado Alguém Coloque um mod Que simplesmente Troca Runas alteradas Por bagulhex Recuperado Ok Isso foi tremendo Ok Oh não Droga Ok Cavalo Depois ele Cavalo Aí depois ele Ah Isso foi péssimo Poderia ter sido bom Mas foi péssimo Ok Ele faz um terceiro ataque ali de vez em quando Mas não é sempre Ah olha só Ele já entrou nessa fase E eu podia ter atacado ele mais vezes ali Ah péssimo Ah Você eu pensei Eu pensei errado Eu pensei errado Estava tentando Defender Utilizando A lágrima de defleção Mas aquilo Não pode Não pode Usar a lágrima de defleção Eu estou triste Por não poder Utilizar a lágrima de defleção Mas você não pode Utilizar a lágrima de defleção Este fato Me enche de frustração Ok Mas Eu acho que agora É a hora Eu simplesmente Hesitei demais Daquela vez E isso foi Bem ruim Tipo É bom você Ficar com calma E seguro Mas não quando isso Te elimina A oportunidade de atacar Um Dois Ataque Yeah Ok Isso é basicamente Sempre seguro E eu posso Errar um R2 Completamente ali Ok Você dizia desse jeito Aí depois rola pra trás Rola pra frente Rola pra trás Rola pra frente E agora R2 Carregado Ok Não atordoou ele Mas Outro Você vai fazer Um Dois Ataque Ok Não foi atordoado Mas Uh Isso foi ousado E foi uma boa ousadia Mas que Ó qual é Bebe Tava tão preparado Pra atordoar Mas Não foi bom Ok Então Como segundo camarão Não foi o momento De comer camarão Mas Ok É você Saltar é uma maneira válida De você desear Sempre foi Me ataca logo Animal Ok Ataca de novo Bebe Rola Ok Quer saber Isso aqui foi Uma troca Plenamente aceitável Salta e ataca Yes Oh Yeah Continue me Errando Completamente Ok Agora Rola 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 pra do lado Rola pra frente Rola pra trás Rola Ok Oh Acabou E agora Bimba E assim Que Você Vence Yeah E nós conseguimos A lembrança Da putrefação Que Pode Ser Uma arma Interessante De se utilizar Eu não havia Considerado Isso Peraí Eu acho Que eu preciso De destreza Eu acho Que eu preciso De destreza Eu não sei Se eu preciso De destreza Mas eu acho Que você precisa De destreza Peraí Deixa eu ver Se o Tio Lier Está aqui Tio Lier Não está Aqui No momento Bom Eu vou ter que Falar com ele Sem dúvida alguma Enquanto isso Zup Vamos ver A situação Aqui em termos De armas especiais De força Que eu talvez Consigo utilizar Deixa eu ver Eu quero Deixa eu ver Exige Pouca destreza E acúmulo de gelo Ainda por cima Eu acho Que isso aqui Não é nenhuma Arma muito boa Mas É uma arma Que eu adquiri Definitivamente Ah, não Não imaginei Que eu fosse Utilizar o Cutelo da Putrefação Hoje Porque Para ser Perfeitamente honesto Eu tinha esquecido Que isso era Uma arma Que existia Mas Está tudo Ok Fortalecer A arma Vamos ver Pelo menos Eu sei que Tipo Isso sendo Uma arma De chefe Não Pera aí Eu posso melhorar Eu acho Que isso Não tem Muita Hum Hum Quer saber Essa melhoria Não faz Muita Muita diferença Então vamos Vamos deixar Isso de lado Eu vou Manter as minhas Pedras de forja Oito Para Outras Coisas Cadê O Ahá Telo da Putrefação Exige Pedras Sombrias Eu tenho Bastante Ok Só faltam Duas melhorias Portanto Isso aqui É extremamente Utilizável Mais fraco Definitivamente Mais Definitivamente Utilizável Eu acho Que Utilizando Inteligência Melhoraria A quantidade De frio Que a gente Causa Mas eu vou Deixar Isso de lado Porque é melhor Ok Agora Onde Encontramos O Tio Lier Não aqui Sem dúvida Alguma Pera aí Ahá Proposta Eu ainda não Reencontrei A Leda Em lugar Nenhum É verdade Eu tenho Que Dar uma Reexaminada Nisso Mas enfim Sama Aqui Tem um alcance Bem ruim Como vocês Podem perceber Moveset De machado Que não é Exatamente O ideal Mas Você pode Fazer Isso E além Do mais Você pode Fazer Isso A utilidade Disso É Meio Ambígua Vamos Ver Quando Eu Estiver Atacando Inimigos O quão Útil Isso Pode Ou Não Ser Eu Podia Ter Trocado Talismã De Lágrima Ah Tanto Faz Ok Tanto Faz Tio Lier Eu Vou Te Encontrar No Fundo Do Poço E Aqui Nós Temos Provavelmente O Que é O Melhor Segmento De Gameplay De Elden Reign Certamente Um Segmento Mas É Ele Tio Lier Está Aqui Ele Está Sendo Posto Para Dormir E Resistindo Muito Bem Ao Somo Mas É Basicamente O que Acontece Normalmente Quando Você Bebe Isso É Que Você Simplesmente Morre Porque Porque Dorme Para Sempre Mas É É É É É Basicamente Acredita Que É O Escolhido Da Santa Trina E Se Beber Néctar Suficiente Vai Conseguir Escutar A Voz Dela Mas Eis O que Acontece Você Beber Néctar Pof Isso Aqui É Simplesmente Comédia Perfeita É Tão Engraçado E Deixa Muitas Pessoas Confusas Sobre O que Raios Fazer Aqui Mas Você Tem Que Repetir Isso Aqui Várias Vezes E Toda Vez Que Você Bebe Você Tem Que Entrar Nessa Animação Realmente Lenta Abstratamente Beber Veneno Então Pof Você Morreu E Aí Você Vai Simplesmente Tem Que Ficar Repetindo E Repetindo E Repetindo 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 Mas Enfim Isso Aqui Para os Lore Tubers Do Mundo É Basicamente Uma das Melhores Partes Da DLC Porque Finalmente A gente Vê A Santa Trina Ela Ela é Uma Planta Não Dá Para Realmente Compreender Muito Da Parte Humana Que Ainda Permanece No Corpo Dela Você Imaginaria Que Tipo A parte De Cima Ali Da Silhueta Seria A Cabeça Dela E Etc Considerando A forma Vagamente Humana Da Silhueta Da Flor Mas Não É Simplesmente A Parte Humana Dela Fica Onde O Coração Normalmente Ficaria Se Se Tivesse Aquela Doença Aquela Doença Que Deixa Seu Coração Do Lado Errado Do Corpo É Tá Basicamente Tentando Uma Coisa Correta Mas Tipo Incesta Mais Peraí Isso implica Que Ela Está Negando Dar Mais Pra Ele Porque Pra Evitar Que Ele Morra Possivelmente Eu Eu Não Sei Pra Falar Verdade Mas Poff E Agora Nós Temos Um Fade Out Mais Longo E Finalmente Ela Fala Essencialmente Deixando Mais Explícito O que está Acontecendo Na história Se Você Ainda Não Conseguiu Compreender Nesse Momento Mas E aí Você Pode Pensar Oh Ok Depois de morrer quatro vezes ali, já deu certo, é somente isso que ela tinha a dizer, não você tem que insistir mais você tem que morrer seis vezes seguidas no total pra isso, bom, eu tô dizendo seis vezes seguidas mas eu acho que são seis vezes cumulativas mas a verdade é que eu não tenho certeza alguma você morreu e nós temos mais um pouco de mensagem é um segmento tão longo sem interatividade aqui quer dizer tem tem interatividade mas ao mesmo tempo tão engessado e isso deve ser tão frustrante se tiver uma categoria de speedrun que exija que você faça isso ou um teste de paciência absolutamente brutal se bem que pra falar a verdade só speedruns tipo insanamente 100% contariam olha, quer saber eu acho que isso já tá entrando em nível batemcaitos de 100% então não deve realmente acontecer aqui finalmente ela diz ei mata ele fim de história ele fez cagadas só se ele morrer agora as coisas podem dar certo e beleza finalmente estamos livres estamos livres deste segmento mas vamos falar com o Tio Lier aqui ele não acredita na gente ele está tão convencido que ele é o único tipo é basicamente aquele meme de yu-gi-oh ali tinha que ser eu não você era eu e aí ele nunca vai perdoar e então depois disso ele imediatamente nos invade em pura indignação imediatamente nos invade em pura indignação imediatamente nos invade agora nos invade em pura indignação mas é uma coisa que você deve saber aqui sobre o Tio Lier é que ele é absolutamente péssimo em lutar tipo absolutamente péssimo em lutar tipo basicamente isso é algo que ele já tinha dito pra gente assim que a gente falou com ele da primeira vez e isso só só é provado novamente aqui que completa surra e eu sei que teve a mensagem ali de Tio Lier morreu mas não ele está vivo é só uma invasão e ele está realmente mal ok e ele continua indignado completamente mas e é beleza agora concluímos isso e deixa eu voltar para cá tipo não é a lenda não tem eu não peguei a fogueira aqui de novo oh meu Deus a graça eu deveria dizer deixa eu falar com pelo menos tentar falar com a lenda novamente aqui que é uma parte importante dos acontecimentos ela está aqui ok oh ah finalmente decidiu demorou demais ok vai para a fortaleza negra beleza agora eu não sei o que fazer para continuar a quest mas depois eu vou dar uma observada tem um novo mapa de cruz aqui realmente realmente uma das coisas de todos os tempos ok agora com isso concluído eu já cheguei até a metade da zona vermelha aqui oh não não cheguei quer saber eu acho que eu basicamente tentei seguir pela zona vermelha e acabei abandonando pela metade a minha exploração porque eu desci para a costa cerúlia ok agora eu acho que eu me lembro corretamente dos acontecimentos ali e lembrando-me corretamente dos acontecimentos vamos seguir por aqui antes que eu me esqueça porque é tão fácil se esquecer dessa parte do mapa ok é tão fácil você saltar num buraco também a propósito pensando que se estendia uma linha reta segura por ali quando não se estendia coisa nenhuma mas e aí eu não explorei isso adequadamente tanto que eu perdi isso completamente livro de receita de guardião do túmulo o que a gente consegue com isso pedra murmurante eu literalmente não tenho ideia do que raios eu ganho com a pedra murmurante mas tudo bem ok tem alguma coisa aqui em cima né certamente tem lírio ó qual é jogo espero que as recompensas daqui simplesmente não sejam um monte de lírios do túmulo porque eu vou ficar muito frustrado se for este caso tem alguma coisa aqui por cima que vale a pena eu cavalgar bom tem uns pássaros ali talvez isso signifique alguma coisa pra falar a verdade eu acho que tentar derrotar tais pássaros ali vai ser um pouquinho complicado com este cutelo mas complicado não eu vou tentar mesmo assim oh item é oh nez de luz espectral que é exatamente algo que eles utilizam ali eu acho que esses pássaros não utilizam por aqui exatamente mas alguns deles utilizam e isso é o que basta não tem nenhuma graça conveniente por aqui eu realmente estou precisando de uma especialmente considerando o chefe que existe por aqui porque sim existe um chefe e é um chefe problema não um chefe casual ok quer saber sabendo o que vai acontecer aqui deixa eu simplesmente ele magnífico arma volta dourado vamos utilizar camarão por camarão quero dizer caranguejo e agora vamos voltar ok cadê você eu sei que você vai aparecer eu sei que você vai aparecer aqui na arena cadê você aham é outro desses pássaros infelizes ok imediatamente ó qual é não injusto completamente injusto mas é o problema é que aqui os outros pássaros ficam te atacando a distância o que torna isso aqui realmente terrível mas ok deixa eu ver se eu ok fogo amigo ó ok a hyper armor que isso aqui tem é insana isso é bom o que você vai fazer ok realmente ó ele vai puxar ok pensei que ele fosse fazer dano ali mas não fez não tá sendo a melhor maneira de atacar aqui mas tá sendo uma oh dano absurdo eu tenho que cair fora eu preciso cair fora agora ok tô vivo apesar de tudo eu estou vivo e é isso isso não é a melhor arma que eu poderia estar utilizando pra cá só dizendo corre deixa eu te atordoar eu preciso te atordoar e tipo porque eu tô tentando utilizar congelamento contra um inimigo que eminentemente é resistente contra congelamento eu não sei é uma má escolha e meu aqui realmente uma estaca de marca tinha que existir qual é? seja atordoado logo de uma vez filho da mãe ok deixa eu continuar teimando não é o momento oh demora 10 horas pra você cancelar aquilo ainda bem que eu tenho uma quantidade de tão grande de coisa aqui ok rola pimba oh ah esse ataque sempre me engana ok deixa eu beber mais uma vez tô quase vencendo apesar de estar jogando extremamente mal ok escolha de arma péssima mas inimigo derrubado maravilha eu tenho suficiente pra mais um nível eu consigo o chamado da chama espectral eu não me lembro se isso é algo bom ou ruim de se utilizar mas eu acho que na verdade a realidade do negócio ali é que é vagamente equivalente a uma outra cinza de guerra só que sem o efeito especial da chama da morte e o resultado é que aqui não tem nada né isso tem uma cara de absolutamente nada séria oh oh isso aqui é alguma coisa no entanto live dos espíritos que eu não sei se é boa ou ruim ou qualquer outra coisa mas tudo bem vai ficar sendo o que é invariavelmente eu sei que eventualmente eu vou acabar encontrando uma graça por aqui eu só tenho que identificar onde porque isso é a coisa mais importante de se conseguir por aqui bom pra falar a verdade eu sei que aqui a gente tem um dungeon então aqui a gente vai conseguir uma graça com certeza a entrada está ali realmente fantástico mas eu vagamente me lembro de ter uma coisa por ali mas o que qual é a coisa que existe por aqui se for um lírio é um lírio mas por que por que Elden Ring por que decisões tão absolutamente confusas de vez em quando bom os designers certamente estavam confusos já tendo que fazer um jogo tão longo assim o tempo inteiro então é assim você começa a compreender um pouquinho mais a situação que resultou no jogo ser feito como ele é aqui mas ok vamos em frente porque nós temos mais um gigante de fogo para derrubar deixa ok eu estou cheio dos potes de fornalha yahoo porque esse é um dos gigantes que está extra defendido ali portanto você tem que derrotá-lo da maneira chata e ruim aqui é simplesmente uma das coisas mais maravilhosas de se tentar certamente ei você seja um fragmento de um bárvore lírio do vale fantasma de novo esse jogo está de piada comigo o jogo está de brincadeira está de comédia está de diversas coisas que não sugerem seriedade ok você tem que subir por aqui aí você tem que fazer o processo novamente ficar remessando coisas e sim ele vai ficar jogando um monte de fogo na gente como ele costuma olha só dá até para escutar que ele está fazendo exatamente isso bom então a gente se manda e fica quer saber essa colina aqui já já ajuda bastante o que é bom ele está perto ele já está perto portanto tome essa yeah tome essa yeah tome essa oh isso foi rápido e fácil eu aprovo tremendamente só sobrou o calor ali eles tinham que te dar sei lá umas 300 mil runas toda vez você derrota um deles só por causa do esforço necessário quer dizer isso aqui foi realmente fácil tranquilo mas que oh tinha uma estaca de marica esse tempo todo que bom né mas uau simplesmente uau que coisa que aconteceu aqui mas ei tudo bem se não fosse por isso eu não teria descoberto este fígado preservado à prova de fogo ok legal isso é algo que pode ser útil quando eu for lutar contra o mesmer e tudo hipopótamo finalmente eu encontro um hipopótamo eu tava me perguntando onde mais achei ó vou ter que subir lá pra cima de novo né eu me lembro de ter feito exatamente esse mesmo erro da primeira vez que eu joguei Elden Raider ok vamos lá vamos lá cadê peraí onde aqui em cima uau que lugar mas yeah eu eu tenho certeza que dá pra você ó podia ter simplesmente descido por aqui onde tem um declive bem bem amigável eu me sinto um completo idiota mas tudo bem pouca diferença é feita o que importa mais aqui é simplesmente chegar ali em cima peraí como eu chego ali em cima oh existe um problema de topologia aqui que eu vou ter que desendar ou peraí é só só preciso dar uma volta eu só preciso dar uma volta ok só essa cachoeira é uma coisa que está aqui no meio do caminho sendo inconveniente mas tudo bem encontrei finalmente eu encontrei um hipopótamo fora do hipopótamo que você enfrenta e eu acho que são três no total e tem um lugar com dois ok eu simplesmente pensei que tivessem mais eu pensei que tivessem mais enquanto eu estava completamente enganado ok compreendo o meu erro e está tudo jóia ai por causa que eu morri eu agora posso sepresentizar o elixir magnífico isso e comer camarão ok e agora enfrentar o hipopótamo ok como vai ser essa luta oh não vai ser muito boa por causa do meu alcance como vocês podem perceber essa arma não é boa quer dizer ela é boa mas ela não é boa não faz muita diferença então ok agora vamos fazer uns L2 aqui de comédia só porque a gente pode e a gente consegue um fragmento de um bravery como recompensa uma boa recompensa peraí eu acho que eu poderia ter chegado aqui a partir de ali de cima não, não, não isso aqui é o pulo impossível que eu cogitei fazer mas então percebi que era completamente impossível mas é isso é o suficiente para melhorar o meu nível de um bravery não sei mas eu acredito que tem uma chance oh oh peraí o que é isso um item que eu tinha ignorado livro de receita de charrista superior ou seja algo que eu nunca vou realmente utilizar muito meu eu acho que eu realmente não vou chegar à quantidade de nível de um bravery ideal aqui agora que eu estou pensando mas tudo bem como aí o seu chego aqui em cima neste topo boa pergunta oh tem uma graça sempre houve uma graça ali ok isso significa que a gente vai ter que retornar para cá e coletar aqui evidentemente pessoal que é imenso é muito muito maior do que precisava ser de todas as maneiras mas ok você simplesmente sobe por ali e eventualmente acaba ali isso parece o tipo de lugar que vai ter um fragmento de um bravo mas será que é acessível eu não sei quer saber eu já estava preparado para terminar a minha exploração mas eu vou continuar só para descobrir aquilo e aí eu só abandonei essa zona aqui cedo demais e foi por isso que eu não consegui prosseguir ali eu pensei que eu ia acabar no penhasco mas bom estava correto só não cheguei no próprio penhasco em si ok e com isso eu peraí oh oh já eu eu já estive aqui tchau